Eu sou uma pessoa... Mas outro dia eu quis te levar no jardim zoológico, você não foi? Ah, não, não vou. Eu não vou lugar nenhum. No jardim zoológico? Não vou. Vou falar a verdade pra ela. Olha a pose dela, corpo inteiro. Eu sou muito quieta em casa. Depois a gente bota o corpo da luma nela. Eu sou muito quieta em casa. A senhora costuma passear aonde? Eu não passei. Pode ser em casa, na imaginação. É, só passei em casa. Olha, mas Santa Teresa já é um ótimo lugar pra se ficar. Aqui é maravilhoso. Aqui no horário já é um passeio em cima. Já é um passeio em cima. O meu vazio não sai. Desde que eu fiz minhas pais, eu não tenho mais satisfação. É só daqui que eu quero. Não ando lá. Eu trabalho na pintura pra me distrair. Trabalho na pintura pra me distrair. É só pra me distrair que eu trabalho na pintura. E a senhora é feliz assim, não é? A senhora é muito feliz assim, não é? Sou feliz que eu gosto de todos. Não sei se eles gostam de mim. Mas eu gosto de todos. Eu não tenho animidade nenhuma. O que eu posso dizer é que eu ouço muito bem falar da senhora. É? Todos os meus amigos que conhecem a senhora, só falam bem de você. Muito agradeço. Que a senhora é um patrimônio de Santa Teresa. Que a coisa mais linda. Que a coisa mais fofa. Todo mundo fala muito bem. Era um negócio assim, impressionante. E eu tava muito curioso em conhecê-la. Muito prazer. Igual com a senhora. A senhora tem quantos anos? Desculpa perguntar uma senhora. Não fala. É um segredo. Porque se eu falar que a idade não tem... Não, mas eu sou mal educado para ela ser uma dama. Para ela ser uma dama. Como é seu nome todo? Aí não vão mais acreditar nas minhas palavras, né? Porque a pessoa passando certa idade, eles acham que tá educando. E eu não gosto. Eu não gosto de falar a idade por isso. É uma coisa muito séria, não? Uma coisa muito séria. Mas eu aprecio muito o pessoal. Esses rapazes também são muito... A senhora chegou a conviver com Vila Lobos, Manoel Bandeira... Sim, eu estudei música lá. Ah, estudei música lá? Estudei piano... Portinari também, de cavalcante? É... Estudei na Vila Lobo. Piano, violino, canto, acordeões e flaco rosto. Ah, que ótimo. Estudei um pouquinho lá. E a senhora dá lá? A minha voz... A minha voz também é primeiro soprano. Ah, é primeiro soprano? A senhora pode dar um... Ah, mas aqui fica feio, né? Fica feio, não. Aqueles rapazes bonitos... Muito bem, muito bem. Só isso. Muito obrigado. Calma, gente.